Pássaros do sul, bando de asas soltas, trazem melodias. Pássaros do sul, bando de asas soltas, trazem melodias. Pássaros do sul, bando de asas soltas, trazem melodias para cantar às moças. Em noites de rumaria, nem noites de rumaria. Pássaros do sul, bando de asas soltas, trazem melodias para cantar às moças. Em noites de rumaria, sol passará. Em noites de rumaria. Em noites de rumaria. Em noites de rumaria. Em noites de rumaria.